Salve galera! Começando mais um vídeo novo aí no canal da Intenso BMX. Fala, Rob! O bagulho tá doido, não tá? Mano, a rua tá meio estranha, tá ligado? Mas a gente vai fazer uma missão hoje aqui. Tô indo no Correio, levar as paradas da rapaziada. Vou fazer uma missão pra minha tia, pra minha mãe, pra evitar dela sair pra rua. Aí vou comprar o remédio pro meu avô também, tá ligado? Bagulho assim, pra adiantar geral. Nossa, acabaram de atropelar uma pessoa ali, mano. Caralho! Atropelaram ali, Robert. Quase que eu peguei, moleque. É, o cara atropelou o cara, mano. Tá vindo? Aham. Tava vindo aqui, ó. Puff! Atropelou a pessoa, saiu rolando, moleque. Atividade, parceiro. Tragédia, mano. Foda. Bora, Robert. Seguiu o nosso? Bagulho louco que aconteceu aí, galera. Na hora que eu tava começando a gravar o vídeo aqui, a pessoa lá foi atropelada, tá ligado? Acho que ainda peguei de relance, mano. Aqui não é o centro de Campo Grande aqui, pô. Pé da delegacia ali, ó. Aí vou até tentar avisar ali, ó. Oba! Senhor! Houve atropelamento ali. Atropelaram o cara. Não sei. Atropelaram ali embaixo ali, eu vi. Agora. Valeu. Valeu com os polícias ali, mano. O bagulho doido, rapaziada. Começando mais um vídeo aí, tá ligado? Na rua é assim, mano. Isso aí, galera. Tô indo pro pedal mesmo, mano. Tá ligado? Tudo levinho. As coisas aí levinha. A farm bag. Tá ligado? Essa aqui. Que eu falei pra vocês que eu ia levar água, pá. Uma pochete. Agora a pochete acabou, né? Fala comigo que eu arrumo na próxima arremessa aí, galera. Esse aqui é os inscritos do canal aí que ajudam aí, ó. Pra gente poder vender. Só força, galera. Vamos continuando no roleta, ligado? Que nós não para. Aí, ó. O centro do bairro aí, homem. Tudo fechado, né, gente? É, rapazinho. Aí, ó. Tudo bem. Estação do BRT. Como é que tá, né? Que isso. Declorável. Nosso dinheiro aí, ó. Nosso dinheiro aí, ó. Mais de seis bilhões de trilhões de reais. Qual foi, Crivella? Aí. Agora eu vou botar a culpa na epidemia. Olha isso aqui. Meu Deus. Qual é, Rob? Vamos subir aqui. E eu também, passando direto. E esse corrimão aqui? Vou pegar, hein, Rob. Só não tem vela. Aí. É aqui que atropelaram o cara aqui, mano. Vou mandar a manobra aí, cara. Sei lá, hein. Tem que se adiantar, hein. Então bora. O topo grande tá assim? Tá sem segurança? Ah, não tá? Pois é, atropelaram o cara aqui embaixo. Mal triste, mano. Na hora que eu apertei pra gravar, bum! Teu barulho. Pelo menos não tá mais ali, né? Mas aí, ir pro hospital tá perigoso pra caramba. Caralho, pessoal. Não sei se aqui é barulho. Agora é o Mijão. Ó o banheirinho aqui, galera. Ó, pra galera do Mijão na rua, ó. Já sabe que fica a bexiga vazia, né, mano? Eu também. O Grande City. Atividade nas ruas. E os carros atropelam. É. Aqui tem uma sessão de raio de massa aqui, ó. Ó o Raio aí. Poxa de saúde. Ó o Manucleito aí. Vai, Cleito. Tô gravando aqui pro canal aí, mano. Dá um salve aí pra galera. E aí, rapaziada. Beleza? Como é que cê tá, mano? Tranquilo. E a bike nova aí? Comprou? Já tava testando aí no... Ó, maneiro. É, rapaziada. Começar aí no esporte. Novo amigo aí. Comprou uma BMX. Começou a dar uma olhada aí com a gente aí. Assistiu o vídeo do canal também, né, Cleito? Também, é. Acompanhei... Sempre acompanhei o canal. Aí, ó. Cria coragem. Top, irmão. A gente faz o convite aí pra galera, né, rapaziada? É, rapaziada. Se quiser pintar aí, aparecer. Chama o Rano no contato aí, valeu? Ele deixa sempre aí na descrição do vídeo. Tu contata que aí ele... Hoje ele entrou no grupo da galera aqui também do WhatsApp, né? Pra desenrolar ou marcar o enrolé. A gente vê aí, mano. A galerinha já ali. Vamos lá. Desce o enrolé. Chegamos no posto. Pau! É isto aí. Sim. Pau! 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 Obrigado. E aí, galera, chegamos aqui no Pistão de Campo Grande, onde eu gravei o último vídeo aí, que tem o Mano de Jonta. Seixo, pega o card aqui, galera, espero que você assistiu também. Estou tentando o teu hip aqui, acabou caindo, amigo. Olha o Evaldo lá. Olha o Evaldo. Acabou caindo aqui. Então, aproveitar e ensinar o manual pra vocês do teu hip. Tá ligado? Meu nome é bem maneiro aí do BMX. Eu aprendi aqui em 2011. Bota um pão já. Vou fazer um aqui pra rapaziada aí. Obrigado. Seu teu hip. O segredo é você fazer ele com o braço bem baixo e bem perto de você. Se você puder girar embaixo dos seus joelhos, ainda é melhor. Sobe, dá uma ajeitada com o corpo, espera meio segundo e joga. Obrigado? Espera só um tempinho assim. Joga pra baixo, perto de você aqui. E vai sair. Depois você encaixa com os pés no chão. Depois, ó, primeiro treina com ele caindo aqui. Depois você pega e entra em cima da bike. Depois você vai botando o pé da frente. Depois, depois você acerta os dois. Pegar tape de flyout aí. Pra vocês treinarem, tá ligado? Pega bem a jogada aqui assim. Aí vocês vão treinando aí, galera. Quem acertar aí, manda o hashtag intensobmx. Vou usar uma canilheira também pra proteger. Valeu, que às vezes pega. É isso, galera. Fala tu, mano. Fala, pai. Menor, atropelei outro dia ali, ó. Deu mortal, não deu? Bué, mano. Sentiu super, né? Foi sem querer, mano. Pulei da bike, mano. Deu não, pegou nas pernas dele. Agora todo dia que ele me vê, ele fica me gastando. Ué, vai me jogar pro alto hoje? Eu falei, tá maluco, moleque. Virei sua boca pra lá. Vamo lá. Lá vai o melhor da bicicleta. É o intensobmx. O melhor que nós temos aqui da bike. Vamo lá. Então ele tá indo, hein. Desceu, desceu. Tomou coragem, foi. Tá indo lá, mandou uma manobra que eu não conheço. Eita, o melhor que nós temos, né, não? Vamo lá, vamo lá. Eita, deu um pulinho ali que eu gostei. Tá subindo, tá subindo. Oita. Mandou o óleo de bicicleta. Lá vai ele. Tá indo voar, girou. Opa, deu um piroscóptero ali. Pulou. Opa, tá subindo, desceu. Vamo lá, vamo lá. Eita, passou ali. Eita, caiu, caiu. Caiu não é mais o melhor. Quase. Quase. Mas somos, é o melhor que nós temos ainda. É o melhor que nós temos de bicicleta. Tá subindo aí agora. Tá subindo. Ai, eu sou o narrador do canal aí. Largou a bicicleta. Tá vindo na minha direção, não gostou da narração, vai me dar o saco. Tô maluco, velho. Mandou. Qual que é teu nome? Ismael, pô. Ismael, mano. Esse nome é marcante. Fala, Robert. Vão na salinhazinha? Você achou do rolê aí? Pô, mano. Foi brabo. Só caiu no filme. Dá um rolê lá na minha bike agora, tu. Eu vou ensinar como é que você anda de bicicleta. Vou narrar você. Primeiramente. Como é que é? Vai morrer, mano. Vai não, mano. Ensinar. Primeiramente, como você não sabe andar de bicicleta, você desce. Ô, velho, mexe. Ela ali aqui, tu pedala pra trás, ela trava? Não, mano. Não? Não. É assim, ó. Já tá gralhando já, Ismael. Olha só essa porra, não sabe nem andar, né? Ih, tá desenvolvendo, ó. Vixe, tava eu e ele andando. Moleque, ele cismou de olhar pra mim. Quando ele olhou pra mim, olhou pra frente, ele bateu de cara no carro, mano. Outra vez eu atropelei ele também, sem querer, mano. Ismael, lembra quando a gente tava andando? Aí tu olhou pra mim, tu bateu de cara com o capô do carro. Não, que isso. É, foi sem querer. Gastou a onda, Ismael. Oi? Gastou a onda. Gastei mesmo, velho. Valeu. Aí, o pai do Pedrinho me deu um. Esse adesivo aqui, ó. Vita, skateboard. Valeu. Pegou uma encena, Robins? Tá afim de dar um rolezinho não? Tá muito cheio, né, mano? Cheio, mano. Tô evitando aglomeração. Tá foda, tá cheio, mano? Porque a gente tá tentando evitar aglomeração. Mas como? Só os crios aqui mesmo. E aí, ó. E aí, ó. o menor foi atropelado galera aí ó ó é cara fala tudo a culpa não foi minha não fui devagar a gente acertar aí hoje não foi tudo não é hoje não foi tudo não é e aí o 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